Olá galera, tudo bom com vocês? Vocês já perguntam por que eu estou aqui na Shopee No caso gente, vou ter que só entrar de novo aqui porque a Shopee bugou Pronto gente, já acertei aqui e agora estou na conta do meu pai E por que a gente está aqui? Eu quero mostrar para vocês lojas que vocês podem comprar fidgets E eu estou aqui na loja que eu compro e vou mostrar também o que eu vou comprar No caso eu vou comprar tudo hoje Olha, a Shopee, né, aqui, aqui tem a conta do meu pai E aqui tem um carrinho, né, eu vou entrar no carrinho para vocês verem o que que tem Vamos lá gente, de fidgets eu vou comprar um puppet de unicórnio Um de abacaxi Esse fidgets que eu sempre quis ter, que eu estou muito ansiosa para que ele chegue, né gente, mas a gente ainda não comprou Aqui é a Niro Esse aqui é o Dimple Fidgets Snaps E esse puppet de sorvete Aqui tem tudo que eu vou comprar Olha, tem tudo que eu vou comprar aqui Agora eu vou voltar E a gente vai pesquisar fidget toys para vocês verem o que que a gente acha Aqui galera, olha o que a gente acha A gente acha Esses fidgets Esses puppets Né Aí eu sinto que tem mais outros Olha que legal galera Muitos fidgets você acha na Shopee Muitos mesmo, sabe? Tipo, bem mesmo, entendeu? E muita gente pergunta como é que você escreve PopTube Que é aquele que faz vários livros Vou mostrar para vocês É só vocês botarem assim, ó PopTube E botar fidgets Porque ele pode achar outra coisa, entendeu gente? Aqui Ó Aqui gente É um É um brinquedo, né? Que é um jogo Que usa para, tipo assim Você tem aqui esses lados, né? Aí você joga Mas, tipo Você jogou Esses lados Aí você vai brincar com seus familiares, né? Você joga E quem perder vai ter que entregar um fidgets É muito legal Eu vou achar Esse aqui é só o carrinho para mostrar a minha mãe Como é gente? Ai meu Deus, tá difícil Prontinho É só para mostrar a minha mãe mesmo Com a gente Aí aqui tem o PopTube, ó Esse aqui é o PopTube Muito legal Ó E agora a gente vai na próxima loja Que eu vou mostrar para vocês Qual é a loja, né gente? É a AliExpress Galerinha Vamos entrar aqui na AliExpress Para vocês verem O que é que tem aqui? Eu não compro da AliExpress, gente Não compro, tá? Vamos ver aqui Aqui, galerinha Eu já entrei na AliExpress E aqui tem vários Que você pode comprar Vou basicamente Fidget Toys, ó Que já aparece E aqui tem, ó Olha o preço, gente Aqui tá bem baratinho, ó Olha que legal Olha que legal Eu não compro aqui, gente Na AliExpress Porque A gente não Sei lá A gente não vai explicar também, não Mas eu só sei que a gente não compra aqui Olha que legal, gente Aqui tem vários Fidgetes que não tem na Shopee Olha que Olha, gente Nossa, aqui tá muito barato Esse pop-it Cinco reais Só Olha, gente Adorei o preço Adorei, adorei Gente, eu falei aqui com meu pai Nossa, os preços são muito bons Muito bons Tem até de hambúrguer, galera Tem até de hambúrguer Para quem gosta de comer hambúrguer Aqui está um pop-it Feito para vocês, gente Gente, muito bom Muito bom, muito bom Eu não olhava Eu não olho muito a AliExpress Porque a gente sempre Só começa a fazer na Shopee Shopee para lá Shopee para cá E eu adorei Adorei muito Eu vou até sendo alguns Fidgetos aqui no carrinho, gente Porque Caso, né Caso, né Ok Olha, gente Aqui tem esse pop-it gigante Olha isso, gente Ele é muito grande Aqui tem o circular Mas eu vou pegar o gigante Vou pegar o carrinho Aqui, gente Vê o carrinho Continuar comprando Hã? Não Eu só quero esse aqui mesmo Sabe? Tá Esquece Ok A gente É muito bom AliExpress E também tem a Amazon A gente vai Mostrando para vocês Eita Eu fui pra lá No meu pai Mexido Vamos lá Vamos lá, galerinha Deixa eu botar Eu só lá Aqui assim Pronto A gente vai precisar Aqui a Amazon Amazon .com.br Então mostram todas as lojas Que vocês podem comprar Tá, gente? Aqui, ó Meu pai também tem Encontro na Amazon A gente vai pesquisar Figuete Figuete A gente tem todas as lojas Americanas Que também tem Aqui, ó Vou mostrar para vocês Quem quiser Uma luva de box de hipópeta É só comprar Gente Se vocês são muito lutadores É só comprar Tá? Muito sensacional Tem esse aqui De amante Isso aqui Os preços são Muito, 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 muito caros Olha isso aqui Mas tem vários filetórios Tem até de pirulito Se você aqui gosta de pirulito Compre esse pop-its Olha, gente Muito legal Muito, muito, muito legal Muito top Sim, sim, sim Agora a gente vai para Americanas Vou mostrar para vocês Americanas Vamos entrar aqui na Americanas Agora a gente vai pesquisar Fidget Toys Aqui, galerinha Sim, sim, sim Ó, gente Aqui tem também Fidget Toys Para vocês comprarem Olha que legal Muito top Muito top É, gente Eu vou finalizar o vídeo Só queria mostrar mesmo Nessas lojas Que vocês podem estar Comprando fidgets, né No caso Eu compro sempre Na Shopee É nóis Shopee Mas é isso, gente Eu atendo esse troço Aqui no carrinho Que eu vou ver Se minha mãe compra Para mim Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijinho Para vocês